Bom, vira pra pessoa que está ao seu lado e diga assim ó Jesus faz parte da minha vida E da sua? Pergunta pra ela Se ela disser que ainda não Você fala assim, então essa é a noite Esse é o dia Que Jesus marcou o encontro com você Aí ó, vamos dar um tchau pra câmera ali Pra galera ali ó, que tá filmando É, eu pude crer e ver O seu poder Que me transformou, me converteu O céu se abriu pra mim E eu pude conquistar Uma forma de vida pro meu andar E agora eu quero ver vocês comigo Jesus faz parte do meu ser E pra mim é um prazer Ver o eterno amor de Deus na minha vida Foi tão bom Foi tão bom te conhecer E pra mim é um prazer Ter sempre o rei dos reis Habitando em mim É a solidão que feriu Meu coração Meu coração Trouxe incerteza no talvez Jesus Com seu poder Num gesto de amor Fez que eu nascesse outra vez Com vocês agora ó Jesus faz parte do meu ser E pra mim é um prazer E pra mim é um prazer Ver o eterno amor de Deus na minha vida Foi tão bom te conhecer E pra mim é um prazer Ter sempre o rei dos reis Habitando em mim Tira o pé do chão assim, assim, assim Vai, vai, vai Boa, 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 O céu se abriu E eu pude conquistar Uma forma de vida no meu andar Não segura não, libera, vai! Jesus! É a sorte do vencer E pra mim é um prazer Ver o eterno amor de Deus na minha vida Só vocês, pois não vou te conhecer E pra mim é um prazer Ter sempre o rei dos reis Habitando em mim Diz pro seu vizinho assim, ah! Jesus faz parte do vencer E pra mim é um prazer Ver o eterno amor de Deus na minha vida Foi tão bom te conhecer E pra mim é um prazer Ter sempre o rei dos reis Habitando em mim Jesus! Jesus faz parte do vencer E pra mim é um prazer Ver o eterno amor de Deus na minha vida Oh, minha vida é muito bom te conhecer E pra mim é um prazer Ter sempre o rei dos reis Habitando em mim Ter sempre o rei dos reis Habitando em mim Ter sempre o rei dos reis Habitando em mim Ganhei dos reis